Agora, nesse vídeo, a gente vai estar testando aqui a Olho do Sol, o rifle de precisão, não, mas Sniper, que vai estar voltando amanhã, ou seja, na temporada que vem, pra quem não sabe, já é amanhã, graças a Deus, eu tô cheio da temporada da bruxaria já, vamos ver como é que vai ser a próxima, tá? Cara, com medo, mas feliz por um novo conteúdo, tá? Olho do Sol, é Sniper do desafio de Osiris, vai estar voltando, talvez sexta, ou talvez só daqui uma ou duas semanas aí, basicamente quando a Bungie decidir colocar, ela é de volta no último, ali, tipo, nessa semana, no caso, porque ela vai voltar na temporada que vem, como eu falei, mas como vocês sabem, pra quem joga Osiris, tem uma rotação ali, cada fim de semana tem uma arma que dropa, né, aí vai depender de quando a Bungie quiser colocar. Dispar inicial, maior precisão e alcance no disparo inicial do ataque, mira de tiro rápido, mira com mais rapidez, esse combo aqui, não sei se vai estar disponível, espero que sim, que é um combo muito foda e muito quebrado, cara, disparo inicial em Sniper é muito forte, tá? Bonição estável, cano canelado, estabilidade com ombro prima, não é tão ruim, parece, estabilidade te ajudaria a tomar minuto flint, cabo livre, aumenta a precisão e a velocidade de prontidão ao disparar sem mirar, é legal, caso o cara esteja, tipo, puxando você, aí eu tiro ali de sem mirar e te ajudo com isso. Escolha de calmos, vai deixar ela aqui toda dourada, se você tem um memento, na próxima vez que ela voltar, né, tipo, sexta ou daqui duas semanas ou três, ela voltar, você vai poder colocar um memento e deixar ela toda dourada, tá? É isso, e com ela eu vou estar utilizando, que é isso, com toque no gatilho, tiro de coleta, bala serafim, calibre pleno, sim, estou usando tiro de coleta, tá? Usa isso aqui, caso seja melhorado, tá? Não usa, se não for melhorado. Contra balas de coroa e aqui a recordação reluzente como tonalizador. Agora, espero que vocês gostem do gameplay, foi o meu gameplay da live, tenho feito a live recentemente aqui no YouTube, das oito, também ali quando começo, mais ou menos meio dia, uma da tarde, tá? Agora, é isso, terá a live aqui no YouTube da nova temporada, então fiquem amigados, caso que não conhecerem tudo assim que sair, tá? É isso, e bora. Então, galera, antes de continuar aqui o vídeo, eu só queria passar aqui rapidão pra vocês e perguntar pra você. Você já quis melhorar no Crisol? Você quer melhorar no Crisol? Quer fazer cada vez mais partidas melhores no Crisol? Então, para os membros premium aqui do canal, você tem muitos, muitos vídeos de dicas que estão disponíveis, caso você vire membro premium aqui do canal, tá? Membro é basicamente um sub da Twitch, imagina assim, é algo pago, tá? Então não é de graça, mas você tem o botão de membro, perto do botão de se inscrever, e você tem o link aqui na descrição também, caso você queira. Para os membros premium, você tem mais de 20 canais de texto lá no Discord pra te ajudar a melhorar, com muitas, muitas dicas, tá? Aqui no YouTube, assim que você vira membro premium, você tem mais de 40 vídeos que estão disponíveis para vocês, com muitas dicas. Cara, tem umas séries muito legais lá dentro, tá? Que eu posto toda semana pra eles. Toda semana tem um a dois vídeos disponíveis para os membros premium. Caso você queira review de gameplay, você não precisa ser membro premium, membro gold, você já terá review de gameplay. Caso você queira, né? Obviamente, só review de gameplay. Caso você queira, os canais de texto e os vídeos disponíveis pra você, você tem que ser membro premium. Além disso, você também tem com a da comunidade, isso também fica disponível no gold, tá? Então no gold você tem com a da comunidade e você tem também review de gameplay. No premium você tem com a da comunidade, review de gameplay, dicas no Discord e também vídeos disponíveis pra vocês, tá? Muitos vídeos, muitas séries. Cara, teve um cara que melhorou muito com aplicando tudo que eu falei pra ele. As reviews de gameplay que foi pra ele, né? Algumas dicas que eu falei pra ele. Tanto vendo as séries que eu postei aqui pra eles também. Então, cara, ele melhorou bastante. Eu não tô falando isso pra você assinar e ficar louco pra melhorar no Cresol. Mas realmente vai te ajudar a melhorar no Cresol caso você implemente as coisas que eu falo lá dentro dos canais de texto e também dos vídeos aqui das séries, no caso. Então, novamente, membro premium. Caso você assine, automaticamente serão liberados os vídeos pra vocês. E caso vocês queiram, os canais de texto lá no Discord, linka teu Discord com o YouTube nas configurações. E entra no Discord do canal que está aqui na descrição, o link também, tá? Então, bem fácil aqui. Caso você vire membro básico, gold ou premium, qualquer um dos três vai estar me ajudando a manter o canal. Eu agradeço bastante por isso, tá? É um... É um... É um... Ah, como assim você vem pra frente, hein? Ah, como assim você vem pra frente, hein? Meu Deus, eu tô retido, velho. Com essa. Vou dar uma missão. Essa... Essa MG aqui é muito boa por causa do perk de Tracer Origin, velho. Isso aqui é muito foda. Você consegue matar dois e três sem precisar recarregar. Não, desgraçando. Muito caro, velho. Pera aí. Mano do céu, esse corpo-a-corpo. Eu desisto. Eu nunca mais irei usar esse corpo-a-corpo para tentar matar alguém, velho. Que ridículo, velho. É o corpo-a-corpo e o super que não pegam. É entancado. É literalmente o mais entancado possível. Muito. É fico. Uepa. Vamos lá, mano. Vai, que é pesado. Ok. Agora eu fudeu. Tô com o super horrível. Para imediatamente. É muito flinch que porra é essa, velho. Tira lá na nada, né? Pega, super. Meu Deus. Isso aqui. Ah, meu Deus do céu. Boa. 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 Já vai ter uma mensagem. Eu não sei. Deixa eu começar... Não, não... Ok. Vamos lá, vamos lá. E aí 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 o caso comigo e meu amigo E aí O que foi bom ver Como fosse esses dois caras de vez, velho Tipo, WTF Vou dizer isso um pouquinho melhor Mas tá boa E aí, recusa? Agora? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.